Se vai no samba de partido alto Não leva viola de pinho E ela lhe deixa em pau O melhor é você e sozinho Se vai no samba de partido alto Não leva viola de pinho E ela lhe deixa em pau O melhor é você e sozinho Já disse a você e sozinho Melhor é você e sozinho Já disse a você e sozinho Melhor é você e sozinho Madeira pra fazer viola É preciso saber escolher Você não fique de olho na minha Porque eu não vou lhe vender Madeira pra fazer viola É preciso saber escolher Você não fique de olho na minha Porque eu não vou lhe vender Eu já disse a você e sozinho Melhor é você e sozinho Agora beijo a você e sozinho Melhor é 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 você e sozinho Caram, venha a você Melhor é você Caram, venha a 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 você